Música Salve galerinha da Crocs Games Então vamos novamente para mais um vídeo Eu sou o Crocs e hoje nós vamos ler de Curb Orgot Lens de Nintendo Switch Abriu as novas coisas aqui no jogo né galera Aqui a casinha do Curb Curb House Maneirinha né Pra fazer alguma coisa Dá pra dormir Tem umas coisinhas aqui Mas nada demais também não É só pra brincar mesmo aqui no jogo Tá galera Então vocês viram aí Pra deixar aquele like no vídeo Que o vídeo é legal demais O jogo é massa Saiu aqui, surgiu aqui também galera Aqui eu não consigo subir né Não consigo subir Não tem problema não É, depois eu vejo como é que ele sobe né É, abriu aqui também O delivery né É, um Vou botar assim né Um tipo um correio né Só que ele é só pra parte online né galera E eu não vou mexer com essa parte online Aqui porque também não me interessa O interessante aqui é jogar o game O game e zerar este game irado beleza Deixa eu mostrar mais coisas aqui pra você Pra vocês né Ó, abriu também aqui um Um restaurantezinho né Um coisa aqui ó Dá pra comprar a parada Tá, vou comprar aqui pra vocês verem tá Vou comprar e fica agora sobre é Sobrando né Ó, deixa eu ver aqui ó Car Mode É, tem uns negócios que beleza Vou comprar esse car mode aqui Ele vai ali pra baixo do meu sangue Pra baixo do meu Do meu PVzinho ali ó Beleza, recebi Ó lá Aí o que acontece Quando eu tiver com baixo sangue né Eu posso utilizá-lo Durante a partida Claro que né É difícil lembrar disso Enfim Aqui também tem uns joguinhos tá Que dá pra fazer Eu não vou fazer agora também Beleza Dá pra fazer cooperativa e solo É, não vou fazer Deixa eu subir aqui em cima Do restaurantezinho Pra mostrar pra você né Como é que tá Tá maneiro demais O Kirby tá ficando top Tá galera O legal é isso Você vai abrindo as coisas na 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 aldeia né E deixa eu aqui Evoluir mais uma arma Que eu tinha pego o O O Blueprint né Ó Beleza Dá pra evoluir Ó Novos Novas coisas né Que foi tornada Marreta Tem também aí a A Foradeira Enfim ó Achei aqui Uma Blueprint Maravilha Dá pra mim evoluir Agora Qual que era Que eu vou Ah tá Esse aqui mesmo Spike Vamos evoluir aqui Esse chapéu aqui De Spike né Vamos lá Vamos dar Vamos dar Vamos fazer a evolução Vamos fazer a evolução Dele Antes da gente ir Pro nosso estágio Tá galera Aqui ó Dá pra fazer a evolução Beleza Vamos lá Vamos evoluir Show Gastei aqui um monte Estrelinha Beleza Lá vai o nosso amigo E construir O novo Capacete de chifre De espinhos Eu acho Capacete de espinhos Maneirinho Vamos ver como é que vai ficar Galera Vamos ver É né Foi muito estranho Esse capacete Agora tá muito estranho Nossa senhora Muito esquisito Mas tá bom Vamos lá Vamos correr então Pra nossa Nossa batalha Né galera Nosso estágio Vamos lá Que é o que interessa Nosso próximo estágio De corde Deixa eu ver aqui Pra vocês Nós estamos na área Né Na Vamos botar assim Na fase Everberry Everberry Coast Né Nessa fase E vamos Para a nossa próxima Nessa área E a próxima fase É Cadê É isso aqui ó Fast Flowing Waterworks Warps Né Vamos aqui agora Tem várias coisas Escondidas aí São três É Três missões Secretas Que você tem que descobrir Durante o jogo Uma ali que você tem que Achar os Widows perdidos E a outra que é Passar o estágio Né galera Então A passar o estágio Eita Olha que maneiro A passar o estágio é fácil Isso aí a gente consegue fazer sempre Ó Tem um Um carinha ali Vou falar não Vou falar não Só que eu achei que é só a lance do jogo mesmo Beleza 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 Não cair Pegar as moedas aqui Maravilha Vamos continuar Vamos pegar Eita Essa Como é que é a formiga da água né Essa é uma formiga da água Maravilha Mais estrelas Toma miserável Que maneiro esse chapéu é isso Cara Essa parada de pegar o bichinho Já era É uma só Ó Tem um negócio ali Deixa eu pegar aqui Mesmo moedinha pra cá Mas tem um Tem um negócio bem aqui cara Ó A estátuazinha né Do cachorro Não era Infelizmente Ó Tem mais negócio aqui Infelizmente não era Não era Não era Nenhum segredo Segredo né Achei que fosse Na última vez Teve um esquemazinho Que teve essa paradinha De quebrar com essas estátuas Mas não era segredo Opa Vou cair na água aqui Maravilha Correnteza Show Bora né Pra ver aqui é tranquilo ó Sai fora Passar aqui por dentro Toma Eita Vou pegar a frutinha Peguei Maravilha Acho que não tem nada aqui demais Não tem um widow ali ó Eu vou direto no widow Porque Já achei um escondido né Não tava tão escondido né Beleza E o widow Ó Tem mais um segredinho aqui Show de bola Mais moedas E uma lata de sardinha Opa ó Temos que pegar Três latas de sardinha Já pegamos uma Falta duas Maravilha Vamos pro próximo Próxima Próxima partezinha Dessa fase É Tem que examinar o jogo todo né galera Porque aqui é complicado Deixa eu ver aqui Beleza Cair na água Tem um esquema Ó Toma Essa aqui é a bomba Beleza Aqui não tem nada Um caixa de leite Também não tem nada Vamos pegar esse spike aqui Tchau Vambora né Vambora Show Show Hum Ó Aqui também não tem nada Só uma florzinha Vamos do outro lado Pra ver né Claro Também não tem nada aqui Nada vezes nada Beleza Não tem nada Vamos continuar Eita Fechou Hum Da ver que estou com o spike É mais fácil proteger com o spike Olha as coisas aqui ó Não tem como não cair na água né Não tem como Não tem problema Toma Show Eita Toma 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 Acabou 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 hein Acabou Beleza Vamos pegar aqui esse baú O que que será O baú E print Beleza Da bomba Algo me disse que tinha que ter que ter que estar com uma bomba aqui Mas tudo bem Ó Ó Laranjinha Peguei aqui Deixa eu ver se tem uma coisa pra cá Tem nada Só tem uma plantinha aqui Pra eles pegar uma estrelinha Ó Tem um negócio de metal ali Pra gente vai ter alguma bomba aqui por perto Se conseguir sempre se pode né Vamos procurar Ó Tem um negócio lá em cima Peraí Não consigo subir Beleza Não vou vir por aqui ó Vai Aí Pronto Vamos construir Eita Cai Miséria Vai Pera Aí Ó Aparece Peguei O que que tem aqui Opa Bastante moedinha Ó Já vi a bomba ali do outro lado Vou ali estourar ela Pronto Vai estourar a parada aqui Claro Com certeza E é o que Ih É Lugazinho secreto Vamos ver o que que é né Ih Projeto tem que ser rápido no barco Eita Perdi aqui Caramba Ah Pegou outro negócio Maravilha né Tá tudo bem Deixa ai Vamos lá pro barco Vai mostrar o que aqui ó E as entradas Show Rápido E tem um vidro lá No final Será que vai ser de tempo hein Beleza Vamos lá Vamos que vamos Tem tempo Tem tempo Vamos por aqui né Acho que é por aqui Pela esquerda Aí Agora Deixa eu ir pela esquerda de novo Ih Não Não é pela esquerda não Errei Não é pela esquerda É pelo meio Vai 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 Vamos que vai dar tempo 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 Tipo o jacaré da frente Aí Peguei o idol Deixa eu sair daqui Maravilha Vamos embora Agora tô normal Tô sem o meu Capacete de espinho Sem problema né Vambora Tem um gelinho ali Vamos catar o gelo ó Vem miserável Aí Peguei o vômer do gelo O mago do gelo Show Peguei um Crescentinho de Kinder Ovo aqui Maravilha Não tem mais nada pro lado de cá Tem um latinho aqui né Às vezes Vai que né Não tem nada no latinho Beleza Vambora É assim que tem que jogar o Kirby cara Não tem jeito Tem que ir Buscando tudo né Vamos congelar esses bichos Congelou Hum Tá vendo aqui Apertou aqui Abre lá É Não tem como Deixa eu fazer Ah já entendi como é que Deixa eu ver Deixa eu tentar jogar esse cara aqui pra cima Não dá pra jogar não Então já sei o que eu vou fazer né Tem que Ah eu usei o sangue Sem querer Opa Perdi a minha habilidade de novo Caramba Aí Virar a escada Show Vou pisar aqui Maravilha Tem que deixar a escada aqui ó Show Vamos subir Sai gelo Miserável Dá um chute Vou matar o bicho Toma Pegar um negocinho de Kinder Lover Só pra isso Vou vir pra cá né Já vi um esquema Já vi ali embaixo Tem um negocinho ali que eu vou dar uma olhada Um peixinho Um peixe dourado ali ó Beleza Quebrei o bichão Um peixe dourado ali muito esquisito Vou dar uma olhada Pulei na água Aí Opa Acharam o Goldfish Olha onde está o peixe dourado galera Então mais uma missão completa aí ó Deixa eu pegar essa escada aqui O que eu tenho que fazer cara Eu acho que eu não consigo cruar lá né E não dá Se eu cair na água eu volto Também não dá pra ir pra lá É não tem jeito Vou ter que ir lá naquele fogo primeiro Pera aí Deixa eu ver se eu consigo aqui Então salto não dá Não dá A escada é muito pesada Vamos tentar Tentei né Agora vamos lá com o Curb aqui Vou lá naquele fogo lá cara Só sobrevoando ó Maravilha Eita queimei Ah tem uma lata de sardinha aqui no canto escondido Beleza É só um segredo Ah maravilha Agora vai Ai ai Nossa senhora Estou meio empurrado Quase que eu morro Sai Foca Foca chata danada Ai vai vai Ai Engoli a escada Vamos lá Deixa eu vir Ai toma Ai é uma só Com a escada é uma só Virou papel Eita Aqui beleza Abriu É Mais um pouquinho Vou pegar o meu Widow aqui Ai perdi a habilidade Ver se é alguma coisa Não não é habilidade Perdi minha habilidade Mas peguei outro bicho Pra ver se era alguma coisa Não é Ó achei mais um Widow E tem umas coisas secretas aqui também Tá galerão Tem mais um Widow lá No finalzinho Pera ai Não tem como eu vim com a escada pra cá né Ai perdi a habilidade de novo Ah Virei a escada Rapaz muito complicado Vamos ver se dá pra pular com a escada aqui Também não dá E se eu sair fecha a portinha lá tá galerão Então não tem jeito A escada é aqui mesmo Deve ter outra escada pro lado de cara Ota Peguei a escada Não é pra deixar Complicado hein Perdi Perdi a habilidade Sem problema Tem mais um bichinho de gelo ali Deixa eu ver aqui Sugar o bicho de gelo Vou ter que vim lá pegar a escada ó Vamos derrever Vamos Vamos pegar tudo Congelar tudo Beleza Pegar a escada Show Vem 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 de ladinho Ai cai no buraco Pronto Abriu as duas Show Sai daqui agora Maravilha né Muito fácil o puzzle Show Peguei aqui mais umas moedas E peguei o ídol secreto Mais um Falta só mais um ídol secreto aí Pra gente Concluir Já concluímos duas Quase duas Concluímos uma missão Que é achar o peixe dourado E falta também Mais uma Lá atrás de sardinha né Eita Perdi Peguei a bomba Vou de bomba agora Vou de gelo não Bora Vamos de bomba Eita Tem um bichinho ali Toma 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 Beleza Toma 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 d'água beleza agora aqui ó a lata de sardinha já vi em latinha de sardinha pega pega a lata de sardinha aí show concluímos mais uma missão cara massa explodir isso aqui peguei um aqui da sangue aqui vai ser o que mais é um que eu vou explodir né beleza explodiu tem um eita um moedinha pra cá só mais um ídol não sei se eu vou achar ele pega o moeda verde que isso aqui é importante pra nós vamos vamos beleza toma bomba na cara explodir mais um deixa eu ver aqui se não tem nada né melhor tá complicado tem um negócio ali em cima da paradinha beleza ah tem um vidro no meio da parada velho será que dá pra pegar voando caraca lá vai eu lá vai eu não peguei não peguei muito alto vou cair no meio do redemoinho olha só caí e fui já era pedi life nossa é muito life né não dá ver se consigo jogar aqui também é bom também não dá é vou ter que ver que que eu vou fazer vou pro outro lado e se ela não dá não dá pra pegar cara quase vou apontular deve ter alguma coisa do outro lado de cá claro tem que ter né tem alguma coisa não tem área tem esse negocinho com certeza é pra ficar cá beleza fala sério né cara olha olha isso olha isso bicho aí pegamos o quinto né são cinco agora pegamos o quinto o ir escondido beleza será que a gente vai não faltou uma missão né faltou uma missão secreta aí eu acho não sei qual que é claro beleza chegamos no final deixa eu ver se tem uma coisa aqui se pode ser que tem um segredo aqui né tem nada derrubei um monte de concha isso sim tem nada aqui do outro lado do outro lado aqui rapidão também não tem nada então vambora pegamos aí os o ídolos no final passamos a fase galera show de bola mais uma fase e concluir aí ó passamos a fase pegamos os cinco ídolos achamos o que faltou o último que era a lá naquela batalha não era para cair na água naquela pontezinha lá que a gente que eu tava com um espinho tinha que ser com bomba mesmo bem que eu bem que eu pensei nisso mas enfim não pode cair na água só fazer aquilo lá sem cair na água que você vai ter aí todos os é as missões feitas ela é certinho maravilha show de bola e vambora passam mais uma fase aí do corby for gotland da área é bairro cost é homem ver se tá melhorando em um bagazinho melhorando maravilha pegamos quase todos cara essa aqui cara é a flash flow é a última fase e agora vai ter a fase do bosta galera mas aí só no próximo episódio de corby beleza fique ligado no canal para não perder esse boss aí tamo junto é nós é crocs games valeu